Minhas amigas e meus amigos, o Brasil termina um ano melhor do que começou. Errou! As dificuldades que enfrentamos aqui dentro e lá fora não foram capazes de interromper o ciclo positivo que vivemos e que tem garantido que a vida dos brasileiros melhore gradativamente a cada ano. No carrinho do supermercado, o Rodrigo leva hoje apenas o básico. A projeção da Confederação Nacional do Comércio é que os preços aumentem 7,4% em 2013. O que eu gastava antes, eu estou gastando bem mais agora. A violência é absurda, é inviável. Somos um dos raros países do mundo em que o nível de vida da população não recuou ou se espatifou em meio a alguma grave crise. Mudava para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já estava bom. A gente ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. É para isso que você pega duro no batente todos os dias. Cobro todos os minutos um bom desempenho do meu governo. A Comissão de Ética Pública da Presidência vai investigar o uso de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal pela Ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvat. O helicóptero, conveniado com o SAMU para atendimento médico, foi usado para visitar obras em Santa Catarina, estado natal da ministra, no ano passado e neste ano. Mas é inacreditável, e eu estou falando de amigos meus. As respostas que o Mantega está produzindo para o tamanho e para a complexidade da crise econômica brasileira são patéticas. Sinto alegria de poder tranquilizar vocês, dizendo-lhes que entrem em 2014 com a certeza que o seu padrão de vida vai ser ainda melhor do que você tem hoje. Alcançamos o menor índice de desemprego da história. Estamos com uma das menores taxas de desemprego do mundo. Continuamos nossa luta constante contra a Acaristia. Uau! Nisso, o governo teve uma ação firme. Atuou nos gastos e garantiu o equilíbrio fiscal. Atuou na redução de impostos e na diminuição da conta de luz. Ha! Pegadinha no balé! Uh-huh! Saixem-pufu! Saixem-pufu! Uuuu! 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 Continuamos nossa luta incansável pela construção de um grande futuro para o Brasil, viabilizando a exploração do pré-sal e garantindo a destinação de seus fabulosos recursos para a educação e a saúde. Há! Há! que o Brasil marcou o leilão de Libra, já se falava que aquele dinheiro ia ser usado para cumprir a meta fiscal. O dinheiro que seria usado para fazer, como você falou, creches, ou fazer escolas, saúde, ele foi já pensado para isso, para cumprir a meta. Ampliamos nossa luta pela melhoria da infraestrutura. Na pesquisa da LCA Consultores, era de se esperar que o Brasil perdesse para a França, Alemanha e Estados Unidos, países ricos, mas surpreende ao ficar atrás de Chile, África do Sul, Turquia, China e México. O Brasil empata com a Colômbia, país com uma economia cinco vezes menor. Continuamos a difícil luta pela melhoria da saúde e da educação. Quando você pega as promessas da campanha de 2010, elas ainda estão muito atrasadas. No caso das UPAs, ela tem que fazer nesse ano duas vezes o que ela fez no governo inteiro. As unidades de pronto atendimento, de saúde. No caso das creches, ela tem que fazer quatro vezes esse ano o que ela já fez até agora durante o governo. Então é um desafio e tanto. Eles querem resolver o problema deles lá na rua, gastando dinheiro em obras, porque tem sucesso de Copa, que é mais importante. A saúde está zerada. Os pacientes estão abrigo, estão morrendo. Eles que não estão ligando para isso. Desde as oito horas da manhã, que estudantes de ensino fundamental e médio estão protestando a falta de professor na escola. Você já teve aula hoje? Hoje não. Estou dez de manhã aqui. Está muito calor, está sem aula na escola, vai sair cedo. Já há dois dias. Não tem hoje. Essa pesquisa foi feita com o nome cumprido, Avaliação Brasileira do Final do Ciclo de Alfabetização. E no total descobriu-se que 44% dos alunos não aprenderam a ler e 57% não sabem fazer operações aritméticas básicas, como somar e diminuir. Aí eu pergunto, que escola é essa em que o aluno chega ao fim do terceiro ano e não sabe ler e não sabe somar e diminuir? Além de garantirmos mais vagas e mais qualidade em todos os níveis de ensino, aumentamos o número de creches. Tem umas coisas estranhas, né, que eu sempre estou dizendo que é estranho. De repente, o meu compromisso de seis mil virou oito mil. Não sei muito bem de onde que apareceu os oito mil. Nós vamos chegar a oito mil seiscentos e oitenta e cinco creches. O nosso compromisso era seis mil. Mas é muito possível que seja um número maior que nós vamos entregar de creches. Por isso que nós estamos fazendo, construindo nove mil creches. Pergunto pra mim mesma, quem foi que aumentou para oito mil? Continuamos nosso esforço gigantesco para oferecer moradia para os pobres e para a classe média. E o Minha Casa Minha Vida transformou-se no mais exitoso programa deste gênero no mundo. Os imóveis foram entregues em menos de um ano e já apresentam diversos problemas, como rachaduras, infiltrações, as janelas não fecham. O teto teve que ser colado com fita adesiva. Fotos mostram como ficam as casas em dias de chuva. Os moradores disseram que a construtora não resolveu os problemas. Em Ourinhos, trezentas casas foram entregues de dois condomínios sem rede de esgoto e com diversas rachaduras. Em uma das casas, a caixa d'água caiu em cima da cama de um morador. Por sorte, ninguém se feriu. Defendemos uma reforma política que amplie os canais de participação popular e dá maior legitimidade à representação política. Não abrimos mão, em nenhum momento, de apoiar o combate à corrupção. Nunca no Brasil se investigou e se puniu tanto o mal feito. O Brasil também tem buscado apoiar fortemente suas populações tradicionais. Em especial, os grupos indígenas e os quilombolas. A polícia utilizou bombas de efeito moral, bombas de gás lacrimogêneo e tiros com balas de borracha para dispersar os indígenas que ainda resistiam. Do lado dos índios foram muitos os feridos. Esta jovem mostra as marcas dos tiros com balas de borracha. Outros mostram os projéteis e bombas que foram deflagrados. Não deixamos em nenhum momento de lutar em favor de todos os brasileiros, em especial, dos que mais precisam. Mas sabemos que há muito, muito mesmo ainda por fazer e muito, muito mesmo por melhorar. Se imaginarmos um país justo e grande e lutarmos por isso, assim o teremos. Assim como não existe um sistema econômico perfeito, dificilmente vai existir, em qualquer época, um país com a economia perfeita. A guerra psicológica pode inibir investimentos e retardar iniciativas. Nada fará mudar nosso rumo na luta em favor de mais distribuição de renda, diminuição da desigualdade, pelo fim da miséria e em defesa das minorias. O nosso país ainda abriga uma grande quantidade de pessoas vivendo em situação de pobreza extrema. A gente compra um quilo de carne, compra um farro de arroz, o que sobra? Nada. Olha, a gente precisa da roupa, do calçado, da rede para dormir. Nós não temos um poço, nós não temos nada, a água que nós temos, a nossa solução só é essa daqui. O Brasil tem passado, tem presente e tem muito futuro. Um ano novo, cheio de felicidade e prosperidade para vocês e de muito progresso e justiça social para o Brasil. Obrigada e boa noite. Amém.